Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nesta noite eu tive um sonho Eu sonhei com meu amor E há muito tempo não via A água linda igual a flor Acordei, sentei na cama Com os olhos todos goiados Senti um vazio intenso Por não te ver ao meu lado Chorei, chorei Eu chorei desesperado Saudade bateu no peito De um homem apaixonado Chorei, chorei Eu chorei desesperado Saudade bateu no peito De um homem apaixonado A água linda igual a flor Ai, amor Por que que não veio antes de encontrar? Ai, amor Você não encontrou alguém no meu lugar Ai, amor Você sabe muito bem que eu ainda te amo E agora aqui de novo Por você eu estou chorando E agora aqui de novo Por você eu estou chorando E agora aqui de novo Por você eu estou chorando E agora aqui de novo Por você eu estou chorando Onde você eu estou chorando Olha aí Tigoкеia, mindset fixe10 E agora aqui de novo Por você eu estou chorando Não me saio do pensamento, a famosa Cuiabá Eu fui em Ponta Florão, pra conhecer a fronteira Que possui a roda norte das águas picadeiras Sinto no meu coração, uma saudade sem fim O cantar se reembala nos campos de coxí Oh, linda Parabraíta Não cansei nem de virar Aquela gente querida Não vou lançar, me faça na casa O cantar se roubem, hoje estou de Parabéns Oh, o povo madrugacê Vez em quando a gente escuta coisas que a gente não quer Oh, o zinho do mosquito e o ronco do jacaré Vez em quando a gente escuta coisas que a gente não quer Oh, o zinho do mosquito e o ronco do jacaré Adeus, moreninha Adeus, moreninha Adeus, minha boata Vou embora, meu porco, onde é onde está a minha grata? Adeus, moreninha Oh, o zinho do mosquito e o ronco do jacaré Oh, o zinho do mosquito e o ronco do jacaré Adeus, moreninha Adeus, minha boata Vou embora, meu porco, onde é onde está a minha grata? Adeus, moreninha Adeus, moreninha Adeus, minha bolata Vou embora, meu porco, onde é onde está a minha grata? Adeus, meu porco, onde é onde está a minha grata? Foi, ele hoje morava um casal com tanta alegria Depois de um ano que era um casal Unido filhinho em seu lar nascia Todas as cores daquela criança Chorando pelo seu pai todo dia E um certo dia ao amanhecer Aquele homem tentou fazer Com seu próprio filho uma covardia Com seu próprio filho uma covardia Para se lembrar do que lhe nasceu Do seu pai do rato Desse modozinho Fez um marcador E gravou o seu nome Voltou a criança e soltou do rio No lugar de tarde até do rio No lugar de tarde até do rio gostou Criança chorando que está roubando Aquele homem cheio de esperança Tentando salvar aquela criança Para sua casa hoje se seguir E um dia a ser grande Ves e o exigência E um dia a ser grande Ves e o exigência Ves e o exigência Ao ver a canoa em seu nome gravar Foi logo dizendo Eu peço perdão Eu sou o seu pai Menino da dor Você é meu filho Recebo a bênção Dizendo perdão Meu filho querido Ali de joelho Muito arrependi Morreu de reforça Tentando o seu canto Lembranças Lembranças Por que não foges de mim? Ajude a arrancar Perifestador Afaste meus pensamentos E o seu Por que vamos reviver Esse amor Amando nós Padecemos igual Eu tenho meu lar E ela também Queremos juntos viver Sem sofrer Sabendo que a liberdade não vem Vá Lembranças Não voltes mais Para acalmar os meus pais Vá Nesse dilema De dor Vá 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 Esse amor Você que me faz sofrer Perturba a minha mente É triste gostar de alguém Que não pode ser da gente Eu te amo loucamente Por você dou minha vida O meu amor é sincero Eu juro pra você, querida Você é meu lindo sonho Te quero, meu bem-querer E por toda minha vida Eu sempre vou amar você Vem, amor Não me faça mais sofrer Vem me dar o seu carinho Me deixa esse amor morrer Todo ano em Mimoso É uma grande animação Quando chega de janeiro em diante Para a alegria desse povão Tem festa de São Pedro Tem de São Pedro, de São João Tem festa de São João Tem festa de São Benedito, de São Gonçalo, de São Sebastião Tem festa de Santo Antônio, de São Pedro, de São João Tem festa 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 de São João São João Tem festa de 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 São João Não, por que será que você foi embora Sem nada me dizer, sem explicação A minha vida é triste nessas horas Agora só quem sofre é meu coração Vou vivendo agora por viver Por que você age desse jeito assim? E eu aqui alimentando o meu sofrer E todo o sofrimento do mundo é só para mim Não, por que será que você foi embora?